Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Castelo da Rania, o curso da escuridão. E hoje... Cadê meu mapa? A gente vai continuar... A gente tá aqui, né? Vai continuar pelo Infinite Corridors. Com mais inimigos engraçadinhos, eu acho. Basicamente é isso que a gente tem hoje aqui, né? Esse lugar aqui é cheio dos inimigos e é basicamente é isso, como vocês mesmos disseram. É só inimigos pra lá e inimigos pra cá. Ahn... Ok, vem aqui. Vem aqui, safado. Aê. Você também. Vem aqui. Não vai, não. Ok, pegou. Tô com a... Fadinha agora, né? É verdade. Tem que dar uma... Você tá sem... É... Coisas, né? Você tá com... Qual? Por causa do seu gráfico. É só que sem nada. Você precisa ganhar um pouquinho de novo. Vamos treinar você. Só tá com uma habilidade até agora. Treinar você um pouquinho, né? Cadê o Fantasminho que apareceu aqui? As fantasmas ficam saindo da tela. Chatinho. E eu vi que eu acho que eu tinha combines. É, tem uns combines bacanas aqui. Não tem... Cadê? Machado novo. Tem um machado novo aqui. Com tabar e tabandinho. Não sei se eu valha muito a pena. Capacetes. Defesa eu acho que vale a pena, né? Vinha do cavaleiro. Tá... Vamos fazer. Capacete cilíndrico. Ok. Tem algum capacete cilíndrico. Dá pra algum peitoral? Tem um peitoral também. Vamos nesse. Se continuar a gente... Tá tudo bem. Ok. Cura-seiro. Ganhamos mais algum. Nope. E acho que tinha um machado, né? O machado não posso mais. Nem a espada. Tá. Eu usei pra pegar defesas. Otimamente. Capacete cilíndrico é pior. Sensacional. De itens, suporte não sei. Não, acho que tá de boa por enquanto. Vamos manter aqui um pouquinho de... Sapiência contra esses... Eu vi que eu tenho que matar a turma toda aqui pra passar dessa parte. Então, primeiramente, tentar pelo menos acertar os senhores. Oh, rapaz. Vai pra lá. Senhor, com licença. Com licença? Obrigado. Senhor, com licença. Obrigado. Ô, ô. Aí. Senhor, agora com licença. Acho que... Acho que matou. É só fantasminha que precisava pra abrir a porta? Não é só fantasminha. Nossa. Como é que tá o nosso mapa aqui? Tem 50 mil caminhos agora pra gente seguir. Rapaz. Vambora. Aqui tem uma bifo carção. A grande bifo carção. Deixa eu ver pra onde que vai isso aqui. Ahn... Tá. 2F vai pra 2F. 2F vai pra 2F. 2F vai pra... O quê? 2F. Tá. Tem um 2F que vai pro... 3... 3... 2F pra 3F. 3F, 2F, 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 2F. Beleza. Eu entendi. Isso é importante. Eu acho que eu entendi. Vamos pra... Cá precisa de Brute Force. Então, com certeza... Deve ser um item secreto. Primeiro pra cá. Cadê seu Brute Force? Força Bruta. Não. Não é aqui ainda. Na próxima sala. Me desgurba. Nessa sala aqui. Precisa de Brute Force. Tem ninguém. Tem ninguém. Olha. Usa aí, tio. Então, se teoricamente tem Brute Force, teoricamente é um... É um negócio que não é opcional, né? Volta aí pra gente continuar treinando ela. É algo opcional. Eu espero. Olha lá. Já chegou. Já os... Safado. Tá. Tem um save aqui. Um botão. 2F com save? Que viagem é essa? Que sala é essa, doido? Peraí. 2... Cadê 2F? Eu fui pra uma sala com 2F com save. Que louco. Tá. É uma área bônus. Beleza. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui hoje. É totalmente uma área totalmente bônus. Que tem alguns dinheiros, itens e coisas boas. Vambora. Que é bom pra gente treinar também, né? Bora. E se eu não me engano é cheio dos inimigos aqui, não é não? O que é que é? É. 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 Oi. Olha lá. Ah, aprendeu o antídoto. Ah, que bom. Fico feliz. Fico contente. Nossa, olha a quantidade da turma aqui. Começou, né? Começou. Ai, tem a música de... Meu Deus. Tem a música de... Slowdown. Tem a música de chefe, tio. Rapaz, vai dar até slowdown aqui no... Tanto inimigo que tá aparecendo. Ai, socorro. Ai, socorro. Ah, tem uns 5 ou 6 já na tela. Senhor amado, quando dá mais... É, é. Mais de 5 já é bagunça. Opa. Opa. Que bom que eles são as cavernhas mais bacanudas aqui, né? As cavernhas nível 1, né? Então, vamos manter cavernhas nível 1, né? Que bom que ele me deu tempo de reação. Pra ir pro... Pro coisa, né? Pro save. Ele dá um... Um tempinho de reação. Ok. Oh, olha o... Slowdown, moleque. Meu Deus do céu. Ok. Ok. Olhe. 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 Nossa, ele não para... Ah, esse aqui é a... É. Tá bom, né? Vamos lá, vem aqui. Ok. Mas é. Nós estamos cada vez mais pertos do final. Aprendeu cura nível 2, é. Eu devia estar utilizando mais você. Seria muito mais fácil nas outras... Nas batalhas que eu precisava de cura. E não tive uma cura tão boa. Quanto eu gostaria, né mesmo? Olha só. Acertou todos. E... Aê. Ok. O senhor tá sozinho aqui. Dá pra gente desenrolar legal. Opa. Aê. Pegou bom. Boa. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Tem mais um. Só mais um? Olhe. Tem outro ali. Outro. Perdido. Meio perdido. Elas estão nascendo numa lógica, né? Ou eu tô matando elas muito mais rápido do que o jogo esperava. Ah, quando fica na tela a animaçãozinha ali sumonando ali da... Oxe. Nossa, errei todo mundo aqui. Aí, foi. Ok. Ah... Tá, a gente pode vir pra cá primeiro. Por que não? O outro lado também tem save. Interessante. Tchu, tchu, tchuru, tchuru, tchu, tchu. Olá. Enfrentei vários de vocês ali atrás. Verdade. Acho que essa aqui deve ser tipo sala de desafio. E aí, o que tá acontecendo ali? Que alguém ia atacando raios. Acho que é tipo a sala de desafio. Porque é dos dois lados daquela... Daquela... Da Bufo Carson. Bufo Carson que a gente ficou falando pra vocês. Nossa, tá, tá, tá. Tem isso aqui hoje, hein? Os dois lados da Bufo Carson que eu falei pra vocês lá. Tem chefe. Tem chefe. Tem save. Então, acho que é meio que feito pra você dar uma treinadinha. Antes de você chegar lá no... Olha os cavalos. Cavalo. Olha. Começou, hein? Licença. Policencha. Opa. Olha, aquele ali é meio chato mesmo, hein? É esse cara. Esse aqui serve? Ah, eu cumpro nível 2. Ok. Uh. Uh. Tá, eu não consigo atacar ninguém. Uh-oh. Preciso pegar pra passar. Preciso pegar pra passar. Socorro. 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 Aí, passou. Ah, o senhor é esse. Uh. Calma. 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 Aí. Aí. Calma. Ah, cega. Ih. Pergunta. Ah, tá. Eu posso só passar. Porque na volta eles vão voltar tudo. Não vão? Acho que eles voltam tudo aqui. Se eu não me engano. Ah, tem uma coisa ali. Tchut. Tchut. Que isso, que isso, que isso? Que isso? Temos um flogisto. Ok. Flogisto. Beleza. Oi. Amigo. Da onde você veio, tio? Olha essa turma aí. Parecendo engraçadona. Oh. Vai lá. Vai. Eu sabia que você ia fazer isso. Tinha certeza que ele ia fazer isso Tá com o flojisto que a gente pegou agora A gente consegue fazer algo novo? Tipo um machado novo? Ah, a gente consegue fazer um machado novo agora Flojisto É sério isso? Eu gastei o meu negócio novo Pra isso Yeah Muito bem Muito bem Eu gastei o meu item novo Eu acabei de pegar Que poderia ser Fazer a frigideira Obviamente nós vamos utilizá-la, não é mesmo? Ela é um machado Não, frigideira, isso Sai Yes Yes Aqui é literalmente uma frigideira Ai Ai Eu tinha nos 50 Tá, já tivemos graça Nossa, tá chovendo agora, hein? Nossa, é uma frigideira forte até Não é tão fraca não, viu? Pelo que eu vi ali Olhando um bagulhinho Opa, opa Acho que é cobre Ui O que eu peguei? Eu peguei uma espada O que que tá acontecendo aqui? É esse aqui que eu quero Matador de dragões 78 Ixi, qual que eu tava? É 68 Era Zaganal, né? Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Tchutu Tchutu Senão fica bagunçada as coisas aqui Opa Opa Tá, aquele senhor cavalo ali Só fica fazendo isso Ok Mais um nível pra nós Como eu disse Eu preciso de níveis também O cavalo se foi Tem outro cavalo vindo ali Mais uma evolução Muito bem Tornou o Hornets Ok Acho que o senhor já tá de boa Dá de bom tamanho, né? Vambora Ah, não Não dá de bom tamanho, não Tem que matá-los Ok Senhor Me deixa acertar Me deixa acertar Me deixa acertar você Rapaz Rapaz Deixa eu acertá-lo Boa Agora o senhor Pronto Boa Boa Pega aí Aqui, aqui e lá Não, ficou muito longe Aqui, aqui e lá Boa Foi todos Como eu disse Esses daqui a gente precisa Esses daqui a gente não precisa Esse aqui a gente pode só passar Me dá licença, né tio? Mapa Eu fiz tudo a volta? Eu... Ah, eu vim por baixo Ok Eu achava que eu tava em cima Ah Ok Eu disse que eu não precisava matar Agora eu preciso Porque pra voltar eu preciso Sensacional Deixa eu voltar Me ajudar Não dá o antídoto? Você não dá o antídoto? Você não tinha o antídoto? Aí Ô Tá sério que eu fiz isso? Aí Deixa eu acertar já A bolinha Senhora Bolinha Eita, outra bolinha vindo aqui A bolinha vindo aqui, doido Vira, 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 vira Vira, vira, vira E joga pra lá Aí Vem Um, dois, joga pra lá Aí Aí Senhor Tá, tem outra bolinha ali Saiu minhas bolinhas Britadeira? Que isso? Ah O que você tá ganhando, doido? Isso não é habilidade Não é nada O que você tá ganhando ali? Viu? Porque é só Eu só tô com esses dois da cura aqui O que essas coisas você tá ganhando? Que eu não sei o que que é Eu tenho medo de descobrir Ui, é, deu um Ok, foi uma E vai a outra Olhei Apareceu dois cavalos de novo Ok Oh, oh Oh Mas realmente O que que é esses negócios que ela Aprendeu Senhorita Uh Olha lá Uncurse Uh Virou Tá lá Aí foi Uh, peguei alguma coisa Aureola Pegou uma Aureola Que isso Ah, os dois vão fazer Dois Joga pra lá Um Um Dois Joga pra lá Um Dois Joga pra lá Um Dois Joga pra lá Não dá Um Dois Joga pra lá Aí acertou Um Dois Memórias esquecidas Aureolas Que são essas coisas que eu estou pegando aqui Tá, eu consigo fazer uma espada Só uma espada Tá, temos lanças Temos specials Tem o taco Capacete Sim Capacete cruzado Isso é melhor Ah É Melhor Ah, tem mais um O senhor ficou escondido aqui É isso mesmo, é Aê Cuidado Joga pra lá Tô tentando dar o tempo certinho Pra acertar ele, né Aê Boa, garotinho Memórias esquecidas Mais alguém Obrigado Não, obrigado Ótimo Bom, com isso a gente fez uma Eu ia falar A gente fez um lado Mas não tem vocês aqui ainda, né Mas vocês eu acho que eu não preciso me preocupar, né A porta não tá fechada, tá Diz que não, diz que não, diz que não Diz que não, diz que não Não está Ótimo Ah Como que você tá, aliás? Gráfico Tá indo pros Pros Masters Masters da direita Tá, vamos pro outro lado Rapidamente Rápido DVD rápido Com certeza Que vai ser um Um problema Pra voltar Não é mesmo? Com licença Com licença Com licença Tô passando Com licença No marabalismo No marabalismo Ok Tem uma pedra aqui Peraí Que é? Ah Ah, tô aqui embaixo Tá Lightning stone E... É isso Tá escrito Lightning stone Lightning stone Aqui Aonde? Ah Oi Pé da relâmpago Que isso? Eu... Que má me pergunte É um item Acho que é uma coisa Pra combinar, né? Tá Tem coisas pra combinar ali Que eu preciso fazer Acho que eu não tô conseguindo fazer Porque eu não tenho... Uh, tem um especial Bora Por que não? A guitarra! Yes! Eu adoro a guitarra A guitarra é ótima Ela é ótima Pra... Pra torres Pras torres Talvez a gente vá fazer Ela é muito boa De verdade Ok Então conseguimos concluir Um lado Nessa parte aqui Sensacional Bom No próximo episódio Então a gente vai pro outro lado E a gente consegue Fazer isso Então Obrigado a todos que assistiram Um beijo de vocês na próxima Valeu e Falou Tchau 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 Tchau